Olá, saudações, sejam muito bem-vindos, boa noite a todos para o nosso quarto dia, a nossa quarta noite aqui na Semana Zero 2021. Então, se você já está acompanhando a nossa Semana Zero, você já sabe que todo santo dia nós temos uma live muito especial aqui no Instagram. A gente já começou na segunda-feira conversando com o Tenente Breno. Na segunda-feira, na terça-feira, nós conversamos com o Tenente Camilo Castelo. Ontem nós conversamos com a Sargento Eduarda e hoje nós vamos conversar com um camarada, um amigão meu, o cara que serviu comigo, que estava na Amã quando eu estava lá, é meu contemporâneo de Amã também, serviu comigo, a primeira operação militar que ele foi, foi comigo, então é um cara que eu gosto pra caramba, que é o Tenente Mariano, que daqui a pouquinho vai estar chegando para começar a nossa live junto comigo. Aliás, o Mariano já está aqui, só queria lembrar a todos vocês que na nossa Semana Zero, que começou na segunda-feira passada, nós temos sempre um vídeo lá no canal Coach Militar, ao meio-dia, e nós temos aqui às 19 horas uma live muito especial. Então, hoje teremos o Tenente Mariano, amanhã nós finalizaremos a nossa Semana Zero com o Coach Militar. Beleza? 2021 está apenas começando, vem muita coisa boa por aí. Lembrando também para os nossos alunos, ou para você que vai se tornar aluno em Elite Mil, que na semana que vem, dia 1º de fevereiro, começam as nossas aulas ao vivo. Então, o PK Mountain, que falou aí que comprou o curso hoje, segunda-feira começam as aulas ao vivo. Beleza? Então, deixa eu já chamar aqui o Tenente Mariano, já está aqui na área, para sem mais delongas. A nossa live. Tranquilidade? Eu vou desativar aqui os comentários só para ficar mais fácil a nossa conversa. Tranquilo, pessoal? Então, fica aí com a gente, que vai ser uma noite muito legal. Estou aguardando aqui o Tenente Mariano, bem-vindos aí. Dani Silva, o Galemos, Gabriel, Campos, sejam todos muito bem-vindos. Ian Miguel, a galera que está entrando aí, o Arthur Vinícius, daqui a pouquinho a gente está iniciando com o Tenente Mariano. Beleza? Olha aí, um B falou que comprou hoje também. Amanhã, a gente vai estar disponibilizando certinho para vocês o cronograma das nossas aulas, que começam na segunda-feira que vem. Mas, prioritariamente, as aulas são no final da tarde e início da noite. Beleza? Que é, normalmente, o horário que a galera normalmente gosta mais de ter aula. A gente já pesquisou, já pesquisamos com os nossos alunos. E, normalmente, esse é o melhor horário que a galera gosta. Beleza? Estou tentando chamar aqui o Tenente Mariano. Não está dando certo. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Espera aí, cadê, cadê? Deixa eu chamar ele aqui novamente. Estou chamando aí de novo, Mariano. Beleza? Daqui a pouquinho vai dar certo. Hoje o assunto é bom. Hoje o assunto é sensacional. Fala, meu camarada. Fala, meu camarada. Boa noite. Boa noite, cara. Tudo bem? Satisfação estar com você aqui, irmão. Primeira live que a gente faz, hein? É, primeira live. Satisfação em mim por ser convidado nessa semana tão importante para essa rapaziada que está querendo ingressar no Exército Brasileiro. Muito legal. Mariano, muito obrigado. Está em nome de todos aqui que estão com a gente. Vou todos ativar aqui os comentários, pessoal. Só para ficar mais fácil aqui de vocês acompanharem. Para a galera não ficar perdendo o foco. Lembra que eu sempre falo, foco é filtro. Então, filtro é no que a gente vai falar aqui. Porque bem queria eu, quando estava lá me preparando para a SPSEX, ter a oportunidade de conversar com vários militares, como vocês estão tendo a oportunidade aqui na nossa Semana Zero. Então, Mariano, para a galera que de repente não te acompanha ainda, não te conhece, não sabe quem é o Tenente Mariano, se apresenta aí para a galera, cara. Fala um pouco de você aí. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos. Sou o primeiro Tenente Mariano da turma de 2017 da AMAN, de Fantaria. Então, como o Thiago já falou, fui contemporâneo do Thiago quando o Thiago era quarto ano, eu era o primeiro ano na mão. Então, foi ele que me recebeu na mão e viu muitos ensinamentos passados. De braços abertos. Isso, diversos ensinamentos passados. E fui, a minha primeira unidade foi o Comandante Fronteiro Roraim Boa Vista, onde o Thiago estava servindo. Pude servir com ele novamente. Como ele já falou também, minha primeira missão foi com ele, ele que me orientou, me deu os primeiros passos ali. Então, muito que eu aprendi, os primeiros passos ali, foi ele que me ajudou, ele nisso na minha caminhada. Tamo junto, Mariano. Pô, satisfação imensa estar com você aqui, cara. Certamente vai trazer muita informação, vai inspirar muita gente aí com a tua história. E, Mariano, conta um pouco pra gente o que é que te levou, como que foi a tua trajetória até chegar no Exército, né? Como que era o aluno Mariano lá, o aluno Vitor Mariano lá no Ensino Médio, você era um bom aluno. Por que que você escolheu a carreira militar, se você é filho de militar, como que foi essa trajetória? Então, minha trajetória, então eu falo que eu nasci dentro do Exército. Por quê? Como meu pai é militar, então eu nasci dentro do Exército. Então, desde criança, eu sempre vivi em um ambiente militar. Então, às vezes eu pedi o quê? Pra ir com meu pai pro quartel, porque eu gostava de ficar naquele ambiente. Então, desde cedo, eu criei aquele amor. Às vezes, à tarde, eu ia pegar a bicicleta, ia pro quartel, ficava com meu pai no quartel, eu conhecia todo mundo no quartel. Então, desde cedo, foi me criando esse amor pelo Exército. Então, eu já criei esse amor. Então, pelo meu pai ser militar, eu sempre tive essa inspiração dentro de casa, né? Porque meu pai, ele foi soldado, ele veio conhecer o Exército como soldado. Cabo, terceiro saiu em temporário, depois que ele veio descobrir a Exército, aí sim que ele foi pra Exército. Então, a história que meu pai teve me motivou muito e é o que me motiva hoje a passar um pouco de informação. Porque o que ele me fala, na época dele, se hoje é difícil ter informação, antigamente era muito mais difícil. Ele foi saber que poderia entrar pra ser sargento, oficial, quando ele já tinha passado a limitividade da Exército e ele tava nos últimos anos da Exército. Então, isso tudo me inspirou a fazer o que eu faço hoje, né? Que é passar um pouco de informação. Então, desde cedo criado ali, né? No ambiente militar, então, eu sempre tive esse amor pela paz. E também pelas movimentações. Então, como eu era filho de militar, meu pai vivia sendo transferido. Então, eu já morei no Rio de Janeiro, Porto Velho, na Bahia, Espírito Santo, Recife. Então, essa vivência também me despertou esse amor, essa vontade de servir. Por quê? Conhecer diversas regiões do Brasil que é tão linda assim que a gente possa conhecer essa região, né? Aí, passei um tempo... Quando eu entrei no segundo ano ali do ensino médio, conversei com o meu pai, ele me explicou algumas coisas, né? Que mesmo sendo militar ainda, a gente tem aquela visão ainda, não tem aquela visão um pouco limitada. Ele me explicou que teria tanto a ESA quanto as PSEX. Me orientou que, se eu tivesse a oportunidade, que eu tentasse concurso das PSEX, mas se eu quisesse também ir pra ESA, não teria problema. Mas que ele era uma orientação dele, que primeiro eu fizesse as PSEX, tentasse concurso quantas vezes fosse possível, pra que eu passasse. Então, desde o segundo ano, o meu ensino médio eu foquei pra prova das PSEX. Eu estudava já desde o segundo ano. Por quê? Eu queria usar o tempo ao meu favor. Eu sempre tive essa ideia, né? De usar o tempo ao meu favor. Então, pra ter mais tempo de estudar, mais tempo de revisar os assuntos, fazer provas anteriores. Então, desde o segundo ano, quando chegou no terceiro ano, eu comecei a fazer o cursinho. Na época ainda não tinha essa facilidade de cursinho online, ainda era muito difícil ainda. Então, fui atrás de um cursinho presencial lá em Salvador, na Bahia. Comecei a estudar desde fevereiro no cursinho, mas desde o ano anterior já vim estudando, né? Quando chegou no meio do ano, o colégio militar, ele proporcionava que o aluno pegasse o avanço. Então, terminava o terceiro ano no meio do ano, ali em junho, e pudesse seguir pra faculdade pra alguma coisa. E eu fiz isso. Fui aprovado numa faculdade, usei a aprovação pra pedir o diploma do terceiro ano, pra estudar focado nas PSEX. Quando eu saí do colégio militar, no meio do ano, eu estudei só focado em revisão e fazer provas anteriores. Porque eu já tinha fechado o edital, porque eu já tinha me ajudado muito há um ano antes. Então, quando ainda tive a sorte, no meu ano, a prova ia ser em setembro, foi adiado algumas semanas pra outubro. Então, como até a sorte era a vida da saudade, né? Duas semanas eu ganhei. E, bom, como qualquer jovem, eu tinha insegurança pra esse imposto. Dei um ano, me dediquei. Será que eu não vou passar? Mas, graças a Deus, eu tive sempre um apoio em casa. Minha mãe sempre conversou comigo. Faça o seu melhor. Se você estiver fazendo o seu melhor, você já está fazendo o que você esperava. Se tiver que passar, você vai passar. E, graças a Deus, quando saiu o nome ali na lista, eu nem acreditei. Eu não sabia nem onde estava. Liguei, estava sozinho em casa. Liguei pra todo mundo. Eu falei, lê a lista ali também pra ver se realmente é meu nome. Se eu não estou tendo um vídeo. Vê se é real, né? Se é real. E, graças a Deus, foi aprovado. Foi aprovado na majoração. Foi majorado. Ele aguardou ali na lista de espera ali. Mas, graças a Deus, foi chamado. Pô, o Mariano... Eu não sabia desse detalhe, né? Mas o Mariano, ele é... Ele fez o que todo jovem sonha em fazer. Que é ser aprovado no terceiro ano, né? Já ser aprovado de cara. Já ser aprovado de primeiro. Não foi, por exemplo, esse o meu caso, né? A galera que conhece minha história sabe que eu do terceiro ano eu fui pra faculdade e lá na faculdade eu descobri esse PSEX. E daí sim eu fui depois prestar concurso. Mas o Mariano, no caso, entrou com 18 anos, Mariano. Você entrou com 18 anos? Entrei com 18 anos. Então, é o que todo jovem quer. Mas, ó, percebam que ele falou uma coisa muito interessante. Que pra atingir isso, que é o que todos vocês aí que estão assistindo querem, pra atingir isso, pra ser aprovado no terceiro ano, ele começou a estudar no segundo ano. Então, ele não deixou pra começar a estudar no terceiro ano. Então, perceba, o Tenente Mariano não é mais inteligente que nenhum de vocês. Ele simplesmente pegou o bizu, né? Ele tinha um bizu de quê? De que quanto mais cedo ele começasse a estudar, melhor. E aí, Mariano, antigamente, sei lá, uns 15 anos atrás, o cara que era filho de militar, ele tava muito à frente, porque ele pegava bizu com o pai, pegava bizu com os amigos do pai, né? Tinha muito mais bizu. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a esses bizus. Então, tá muito mais democrático, né? Não, com certeza. Até mesmo antes, né? Antes de eu entrar pra ser filho de militar, eu já tinha um conhecimento, um pouco do conhecimento. Mas, por, às vezes, eu estudei em colégios que não eram colégios militares, estudei em colégios públicos, vários tipos de colégios, muitas das pessoas não conheciam o que era a carreira militar, ser militar. Aí eu falo, não, meu pai é militar de carreira. Então, não, ele foi soldado, ele foi evoluído. Não, não, ele fez uma prova, um concurso público. Então, eu já naquela idade, eu começava a disseminar um pouco, porque eu vi que muita gente não conhecia ainda. Então, graças a Deus, na internet, você, Thiago, vários outros estão sendo a prepunção disso, né? De trazer informação, levar a informação igual pra todo mundo. Porque eu acho que a internet veio pra isso, pra igualar o conhecimento e a informação. E eu acho que foi muito ganho pro Exército, até mesmo porque vários jovens que, às vezes, não conheciam o interior, em outras reuniões. Como você mesmo falou, você não tinha conhecimento, foi descobrido na faculdade. Hoje, tá muito mais fácil. Tem diversas oportunidades. Então, o jovem tem que usar isso, a informação ao seu favor. Sim, uma das primeiras pessoas, né? Que começou a fazer um trabalho de maior divulgação na internet foi o Maltama, né? O coach militar. E, inclusive, talvez ele tá aqui acompanhando aqui com a gente, mas é muito interessante que muitos dos nossos alunos hoje, muitos dos alunos que a gente tem hoje, falam que descobriram a carreira militar através do Maltama. Então, isso é muito legal, né? Essa divulgação muito ampla de informação é muito legal. Agora, de nada adianta você ter a informação e não fazer nada. Ah, eu sei. Beleza. Mas você tem que tomar a atitude pra que você chegue lá. E foi isso que o Mariano fez. Ele começou a estudar com antecedência. E aí, Mariano, no seu papiro, como é que você estudava, cara? Como é que, por exemplo, você se organizou pra estar no colégio e estudar? Como que era a tua rotina de estudo? Então, como no colégio ainda tinha algumas matérias, não pegava, tipo, biologia, não. Eu estudava normal, claro, no colégio, porque eu tinha que passar de ano normal. Mas, quando eu chegava do colégio, a partir de meio-dia até a noite, eu fechei um cronograma. Porque, como eu falo pra todo mundo, não adianta o pessoal só querer executar. Tem que fazer um plano. Tem que ter um planejamento. Tal horário, tal horário, tal horário. Foi daí que eu comecei a ter mais disciplina na minha vida. Porque eu comecei a botar no papel que eu tinha que fazer. E eu ia fazendo. Porque eu me sentia obrigado a fazer isso. De tal horário, tal horário, eu ia estudar tal matéria. De tal horário, tal horário, eu ia estudar tal matéria. Então, eu disseminava as matérias da escola. De manhã, eu me dedicava apenas à escola. De palco, isso absorveu o mais possível. Porque eu sabia que também ia ser bom no concurso. E, a partir da tarde, eu focava no concurso. Quando chegava a época de prova, alguma coisa, eu dava uma pausa na matéria e ia para a matéria específica do colégio que tendia a ser cobrada. Mas eu tentei sempre mesclar, na parte da tarde ali, a matéria voltada para a espécie de ser o edital, que eu revi o edital todinho, desde o início, e com a matéria do segundo e terceiro ano. Então, eu ia fazendo isso. E, pô, uma coisa que eu achei maior absurdo, já era muito difícil para mim, o celular. Eu deixei o celular em outro cômodo. Se eu ia para o quarto estudar, eu deixava o celular na sala. Por quê? Porque o celular, infelizmente, se você pegar cinco minutos para mexer, vira uma hora, vira uma hora e meia, acaba se perdendo tempo. É um conselho que eu faço para os jovens. Deixe o celular burro de lado. Não vai adiantar nada você ficar aproveitando um agora e depois gastar um ano de estudo, porque ele queria dividir o tempo entre o estudo, o celular e a diversão, porque ele vai ter que dar tudo de novo. E se arrepender de não ter começado antes, né? Sim, sem dúvida. E interessante, eu comentei isso ontem com a Sargenta Eduarda, porque é o seguinte, a gente conversou na segunda-feira com o Tenente Breno, com o Sargento Temporário, um oficial temporário, desculpa. Na terça-feira, a gente conversou com o Camilo Castelo, com o Tenente Camilo Castelo, ontem com a Sargenta Eduarda. E aí, hoje, eu estou conversando com você. Quem está acompanhando as três lives, essas três últimas lives com militares de carreira, está percebendo que muitas das coisas que eu já falava, muitas das coisas que o Camilo e a Eduarda falaram, o Mariano está falando também. Então, assim, cada um estuda de um jeito. Beleza, mas tem algumas coisas que não tem como fugir. É cronograma, disciplina. Esse tipo de coisa, cara, não tem como fugir. Não tem uma fórmula diferente disso, uma fórmula mágica. Então, você tem que seguir um cronograma, né, Mariano? Tem que ter uma organização, uma disciplina. É o que eu falo para todo mundo. Não existe fórmula mágica. Todo mundo vem, às vezes, pergunta, né? Não, Tenente, qual é o bizu? Qual é a fórmula mágica? O que eu faço para o professor? Eu falo, não tem. Infelizmente, não tem uma fórmula mágica. Mas uma coisa que eu sei que incrementa sempre o estudo é a disciplina, a determinação, a dedicação da pessoa. Se ela não tiver isso, ela não vai conseguir alcançar. Mas cada um tem seu ritmo de estudo. Eu aprendo de um jeito, o Tiago aprendeu de outro jeito. Então, cada um tem que encontrar seu método de estudo e se adequar a ele. Ele pode pegar um bizu comigo, com o Tiago, mas não quer dizer que o que eu fiz vai dar certo para o professor. Às vezes, se eu falar, não, faz isso que vai dar certo. E não der certo, eu posso acabar frustrando alguém. É o que eu falo. Eu não posso falar, faz isso que vai dar certo, porque se não der certo, eu posso acabar frustrando um jovem ou uma garota que está querendo ingressar e acabar não ingressando. E vai botar a cavalo, botando a culpa. Ah, não, o tenente, por eu ter passado no concurso, vai falar, não, mas o tenente falou que deu certo, que não deu certo. Não, eu falo, cada um tem que comprar seu método. Tem que pegar um pouco de cada um e encaixar na sua rotina, porque cada um tem uma rotina. Alguns trabalham, alguns estudam, alguns têm um dia todo para estudar. Então, cada um vai ter no seu método, a seu cronograma. Mas tem que ter o quê? A disciplina? Sem disciplina, infelizmente, a gente não chega de um lugar ainda. Exatamente. E uma coisa interessante que você falou também, Maria, é a questão do celular, porque eu percebo que muito jovem toma a decisão, no meu ponto de vista, errada, a decisão errada de acabar de ver isso. Ah, eu vou desinstalar todos os aplicativos, eu vou excluir tudo. Ou seja, o cara trata o celular como se fosse uma droga. Só que, na verdade, eu até falei isso na palestra que eu dei aqui. O que é uma droga? Uma droga é algo que não tem um lado positivo. Qual que é o lado positivo, por exemplo, de você fumar maconha? Não tem. Então, isso é uma droga. O celular não é uma droga. Um celular tem muitos lados, aspectos positivos. Isso aqui que a gente está fazendo agora só é possível graças à internet, graças aos nossos celulares. Então, é exatamente isso que você falou. O jovem, ele não tem que... Ah, a partir de agora eu não uso mais Instagram, não uso mais Facebook. Não. Ele tem que disciplinar o uso. Porque a nossa vida inteira vão existir coisas ruins e que vão querer tirar o nosso foco. O que é que a gente tem que entender? Peraí. Eu tenho que focar naquilo que é importante. Foco, pessoal. Eu estou falando muito isso ultimamente. Foco é filtro. É você saber filtrar as coisas. Então, disciplina o uso das redes sociais. Disciplina o uso do celular. Que é muito importante para você não ficar procrastinando. Não é, Mariano? Exatamente. Não adianta nada. Porque, às vezes, a pessoa toma essa... Fica radical. Vou excluir tudo. Vou tirar tudo do celular. E ela acaba ficando mais dependente daquilo. Porque ela fica lembrando. Ah, não. Está tendo tal coisa no Instagram. Eu não estou vendo. Está tendo tal mensagem. Está tendo tal lugar. Eu não estou ouvindo. Eu não estou acompanhando. Isso já é parte da disciplina da pessoa. Eu falei um imposto meu. Não precisa excluir. Mas bote uma hora para você estudar. Eu vou olhar 20 minutos o celular. Depois eu não vou olhar mais. A cada duas horas de estudo, 20 minutos eu vou olhar o celular. Também para quê? Para ele ter aquela parte de aliviar a mente. Ter um contato com o mundo externo. Porque, às vezes, a pessoa fica no quarto ali, fica no seu próprio mundo. Ele precisa ter um pouco do mundo externo. Conversar com a família. Conversar com os amigos. Para ele também ter aquela desopilada. Então, não precisa ser radical. Basta você se controlar. O que o Thiago falou. O foco é um filtro. Você vai filtrar o que você vai fazer naquele momento. Não quer dizer que você vai desviar do foco. O foco vai ser sempre a aprovação do concurso. Mas você precisa de outras coisas. Porque não adianta nada. Porque depois você vai passar. É como eu falo. A pessoa quer começar a ler. Quer começar a fazer exercício. Não adianta ela começar de uma vez. Eu vou ler 50 páginas de uma vez. Não adianta. Ela vai se enjoar. Ela vai achar que é o chato. Ela tem que ler 5. Aumentando 7. 10 páginas. Mesma coisa exercício físico. Não adianta hoje eu querer correr 10 quilômetros. Se eu nunca correr 1. Então, não tem que começar correndo 1 quilômetro. Vai avançando. Vai avançando. Que é aos poucos. É um progresso. Não adianta. O pessoal hoje em dia tem o resultado imediato. Todo mundo acha que tudo é para amanhã. Mas nada é para amanhã. Tudo tem que ter um trabalho por trás. É porque ninguém vê. Todo mundo só vê o sucesso. Ninguém vê o trabalho que vem por trás daquilo, tudo daquela conquista. Todas as dores, todas as dificuldades. Tudo que aquela pessoa indicou. Então, o pessoal tem que lembrar disso. As dificuldades tem que indicar de coisas. Tem que indicar de várias coisas para você conquistar seu objetivo. Exatamente. Para quem não acompanha o trabalho do Tenente Mariano, para quem não acompanha o Instagram dele, só clica aqui em cima. Clica no meu nome aqui, que vai abrir uma abazinha aqui com o meu Instagram do Tenente Mariano. Aí você segue ele. Tem como seguir o Tenente Mariano sem nem sair aqui da live. É só clicar aqui no meu nome que você vai seguir ele. Então, segue ele lá. Manda mensagem para ele. segue lá as publicações que ele faz, que certamente vocês vão curtir para caramba. E, Mariano, você falou da parte de atividade física, né? Como que foi a tua preparação para o TAF também? Você já começou com antecedência? Como que foi isso aí? Uma coisa que algumas das pessoas já tinham passado, né? Tinha ido lá no cursinho falar umas vezes, foi disso. Que eles viram muitas pessoas, até vezes outras pessoas fizeram relato que eles deixaram para treinar após o concurso. E, pô, foi barro para várias pessoas. Várias pessoas não conseguiram ter tempo aberto, porque muitos ficaram sedentários, acabaram engordando, acabaram, porque deixaram de fazer totalmente a atividade física. O bizu que eu fazia, eu treinava três vezes na semana, corrindo em barro. Então, três vezes na semana, eu acordava ou mais cedo ou no final da tarde, ia dar uma corridinha de boa, ia fazer já um treino, já tinha uma orientação já, fazia uma barra. Às vezes, meu próprio barra ia comigo para incentivar, né? Aí, a gente sempre fazia isso aí, sempre estava em atividade física. O que foi válido, porque quando acabou, já tinha passado a prova, eu consegui me dedicar ao máximo, e quando chegou lá na prova do TAC, no EAS, eu estava tranquilo. Enquanto as pessoas, infelizmente, não tiveram esse bizu de se preparar, acabaram não conseguindo aprovação, porque algumas pessoas só pensam na prova, né? A ação intelectual, a zona intelectual. Só que eles esquecem que lá, mais pra frente, tem o teste físico, porque não é tão complicado, mas necessita de um treinamento. Às vezes, a pessoa que nunca fez atividade física, ela precisa de um acompanhamento profissional, procurar alguém para orientar, né? Então, o que eu conselho? Venham fazendo exercícios físicos regularmente, porque não vai ser nem... vai ser bom com o EAS, mas também para a própria saúde de vocês, porque a atividade física ajuda em tudo, então vai ajudar na concentração para os estudos. Eu percebi, todo dia que eu corria, eu aumentava a minha concentração no estudo. Quando eu corria de manhã, eu rendia diferente do que quando eu não corria. Isso tudo eu fui... estudo comigo mesmo, no próprio caso, eu fui vendo isso e realmente fazia diferença para as atividades físicas. E a atividade física, Mariana, é uma coisa inerente ao militarismo, principalmente durante a formação. Então, quando o cara entra na formação com algum tipo de dificuldade, o cara entra ruim de corrida, acima do peso, ele passa no TAF, mas ele entra com dificuldade. A formação dele vai ser diferente, vai ser totalmente diferente da formação de um cara que está tranquilo. O cara não precisa ser o Michael Fox, o cara não precisa correr para caramba, só que ele tem que ter ali um bom condicionamento físico. É o que a gente costuma falar. O militar tem que ser um pouco acima do pato. O pato, ele nada, mas não nada muito bem. Ele corre, mas não corre muito bem. Ele voa, mas não voa muito bem. Então, tem que ser mais ou menos isso. Não adianta também o cara ser só bom em corrida e ser ruim em natação. O cara tem que ser mais ou menos em tudo ali para ele ter uma facilidade na formação. Isso, ele tem que ir. Eu acredito. Eu, no meu caso, não sou tão disparado em uma coisa. Eu me vejo como mediano em tudo e sempre consegui atingir os índices 9, 10 das provas da AMAN. Então, por quê? Porque eu sempre procurei manter a atividade física. Sempre fazia a corrida, porque eu tinha um pouco mais de facilidade. Mas na barra eu tinha mais dificuldade. Então, quando eu focava mais na barra, na parte de braço, na flexão, para compensar o outro. Porque não adiantava nada eu tirar 10 na corrida e tirar 5 na barra. Porque aí a nota não ia adiantar nada. Então, treinem sempre tudo. Mesmo que a pessoa não goste de fazer barra, não goste de correr, não goste... Mas é necessário, não adianta. Durante os 30 anos de exército, a pessoa vai ter que fazer o tábio. E com certeza vai ajudar ela muito a sempre treinar, gostar daquilo e desenvolver o hábito da atividade física. Legal. E aí, Mariano, você ingressou na SpaceX, passou por todo o processo do concurso. E ingressou na SpaceX. Fala um pouco para a gente, cara, da sua adaptação ali, dos primeiros dias na SpaceX. Por você, de repente, ser filho de militar. Você acha que você estava um pouco mais bizurado ali, né? Porque eu, por exemplo, eu quando eu cheguei na SpaceX, eu não sabia nem com qual mão se prestava continência. Na verdade, eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu não sabia quem era um soldado e quem era o comandante da SpaceX. Você acha que isso te ajudou ou não, não fez tanta diferença? Fala um pouco dessa adaptação. Então, entrar na SpaceX, eu acho que, mesmo que a pessoa tenha um bizu, saiba de algumas coisas, eu acho que, enquanto ela entra lá dentro, ela tem a realidade e ela está dentro do exército. Porque é que eu falo, pessoal, você vê que fora é uma coisa, mas você está dentro do exército é uma coisa diferente. Você começa a ver totalmente diferente. Você começa a ver aquele seu sonho, mas aí, mesmo assim, você vê. Pô, isso aqui eu não via lá. Isso aqui meu pai não me falou. Porque, pô, não era aquela vivência. Não era aquele cotidiano. Alguém, quando eu sabia. Continência, eu já sabia um pouco, por causa do colégio militar, que tinha que prestar continência, marchar, o coturno. Mas as páginas das outras páginas, dentro da SpaceX mesmo, eu não tinha tanto bizu. E, mesmo assim, mesmo que eu estivesse de bizu, eu estava tão virumbrado de estar ali dentro, de ter realizado um sonho, que eu acho que apagou o bizu e o aluno virou bizonho, né? Aí eu fiquei bizonho e ficou todo mundo. Todo mundo é bizonho na formação, não tem jeito. E, na SpaceX ali, Mariano, fala para o pessoal assim, porque a galera, acho que motiva muito o aluno que está estudando agora, ele ouvir a gente falar sobre a SpaceX, porque ajuda o aluno, ajuda o candidato a formar uma imagem na cabeça dele, a visualizar, a se visualizar lá na SpaceX. Fala para a gente um pouco o que você lembra da SpaceX, como que era lá a rotina, o que mais te marcou, né? A questão de ser atleta, por exemplo, se você foi atleta na SpaceX. Fala um pouco da PrEP para a gente. Então, a SpaceX, eu acho que foi a concretar, o firmamento de um sonho, né? Porque, querendo ou não, quando eu entrei ali, você entra na SpaceX, quando os seus pais te deixam ali, primeiro que você sente aquele momento de, agora eu sou responsável por mim, de liberdade e de um orgulho, porque quando você anda ali para trás, você vê o seu pai, sua mãe, ou você lembra do seu pai, sua mãe que está lá na sua cidade, você vê, pô, tem várias pessoas torcendo por mim, agora é o meu momento de entrar, de brilhar. Quando eu comecei a entrar na SpaceX, eu fui vendo todo aquele monumento, aquele trabalho lá na QS, a SpaceX, assim, toda aquela construção. Eu fui tirando um sentimento de alegria e eu mesmo mesmo de medo, né? Porque a gente não sabe nada que vai acontecer dali para dentro. Então, cada um, acho que tem um sentimento diferente. Ao mesmo tempo, ele tem alegria, mas tem a apreensão de ter tudo novo. Aí, quando ele chega no alojamento, ele vê diversas pessoas de diversos cantos do país, pessoal do sul, pessoal do nordeste, pessoal do rio, pessoal do norte, já começa todo mundo a dividir tudo, ele fica assim, pô, lá em casa tinha no próprio canto, tinha uma TV, tinha na própria escola, tinha no próprio quarto, às vezes, dividia com irmão, mas era pouca gente, mas ali você tem todo mundo de vários cantos, sotaques diferentes, gírias diferentes. Alguém fala, ó, gíria, tu, que gíria é essa daí que eu não conheço? Você acaba pegando um pouco da gíria de outro pessoal do sul, Bergamota, pô, o pessoal do nordeste, tem várias gírias que a gente vai se pegando. Depois das percepções... Ô, Mariano, e isso que você falou é muito engraçado, né, cara? Porque logo no começo a gente não tá acostumado com conviver com pessoas do Brasil inteiro. Na AMAN, por exemplo, a gente nem percebe mais, assim, percebe muito pouco, o cara que é carioca, o cara que é... assim, mas a gente já tá meio que acostumado, na PREP não, né? Na PREP é aquele choque... É um choque de cultura, às vezes, até o próprio colega ali não tá acostumado a dividir as coisas e começa a dividir, mas aos poucos você vai criando aquele sentimento de família, de união, que um depende do outro, é um tá no sonhaço, vai ajudar o outro, vai fazer isso, não me ajuda nisso aqui, que eu não tô conseguindo encaixar esse futuro aqui, ou me ajuda a arrumar a cama enquanto eu vou fazer a vaga, eu concordei atrasado. Então, esse choque inicial é normal, mas depois que vai criando uma união com aquele pessoal ali, que, pô, o pessoal vai virando sua família, que você vai criando um laço vínculo realmente com o pessoal ali, né? Depois vai passando a PREP, né? Você vai descobrindo tudo novo, que apesar de ser aquele militar, várias coisas, o primeiro campo, o primeiro tiro, que, pô, tu fica apreensivo, a primeira vez que você vai dar o disparo de fuzil, depois o primeiro disparo de pistola, tu fica tão feliz com pequenas conquistas, né? Pô, a primeira vez que eu tirei, tu quer contar pra família inteira. Diga pra mãe, mãe, eu dei o primeiro tiro, pai. Pô, é muito legal atirar aí. Só o Rambo. Então, você vai contando ali, e quando passa o primeiro campo, então, você volta com o cara, ó, tô vencido, eu passei por todos os desafios ali, por tudo que me foi imposto, tu vai vendo, percebendo que você mesmo vai mudando dentro de você, você vai criando uma responsabilidade. Aí, quando você vai em casa nas férias, por exemplo, alguma vez, tu vê que o pessoal te olha diferente, fala, caraca, o pessoal tá mudado, a postura dele tá diferente, apesar de dar cabelo cortado, não é, a pessoa fala, caraca, mudou, tá assim, tá assado. Então, é muito gratificante você ver a mudança que você emergiu. O pessoal te reconhecendo, porque desde que você é aluno da PrEP, todo mundo reconhece como aluno da PrEP. Tu tá lá, caralho, aluno da PrEP. As pessoas pensam que, porra, ele é militar do exército, tem o reconhecimento. Querendo ou não, o exército são de maior tranquilidade. Então, todo mundo falando que você fala que você é militar, todo mundo já gosta que você é o general, né? O aluno, e ele é a capacidade dele que ele é o general, ele é o oficial, ele deixa o aluno falar até que é tenente já. Não, sou tenente já. Então, é gratificante. Outra parte que eu gostava muito era de ser atleta, né? Então, eu fui atleta na especialidade de basquete. Então, saí um pouco da rotina, né? Do TFN normal e fui ingressar no esporte, que também é uma parte gratificante de você estar defendendo ali a sua escola ali, por conta do Colégio Naval, contra o pessoal da Força Aérea. Então, ali é uma outra frente que você toma, né? E você se tem de uma responsabilidade. Fala assim, agora eu tô levando o nome da ESP-7 no esporte, eu tenho que me dedicar, tenho que fazer isso. Então, foi uma parte muito boa de que também desembolou muito em mim. Legal. E eu acho que pra quem é atleta na academia, né, Mariano, na formação, as competições com a marinha e com a aeronáutica é o auge, né? Que, tipo assim, a gente passa o ano inteiro treinando pra essas competições e é muito legal, né? É muito massa mesmo. Você se sente como se estivesse participando de uma olimpíada mesmo. É uma olimpíada. Você se sente um atleta do Brasil e eu tô representando ali contra outros esportes. Então, se fosse no futebol Brasil e Argentina, era o cara que você sente ali o atleta, né? Exatamente. E aí, Mariano, antes de passar pra Man, mas uma coisa que eu queria que você comentasse é o seguinte, cara. É que eu gosto muito de frisar isso. É que nós não somos nada especiais, né? Não tem nada no Thiago Henrique, no Mariano, que seja, ah, eles são acima da média, né? Lá na formação, todo mundo era normal, né, cara? Não tinha ninguém, assim. Lógico, tem uns caras, sempre tem o cara que é foda em corrida, o cara que faz 200 flexões, o cara que, porra, sobe e desce corda de cabeça pra baixo. Sempre tem essas pessoas. Mas 99% são pessoas normais, não é isso? Sim, são pessoas como a gente, que pessoas... Às vezes a gente... Eu ficava antes na forma... Antes quando estudava, eu falava assim, pô, eu vou pra SuperSec lá, deve ter só os caras top, deve ser aqueles caras de filme, grandão. E pô, eu aqui, magrinho. Cara, então eu vou fazer lá, será que eu vou conseguir fazer barro? Será que eu vou conseguir levar a musiquinha? Será que eu vou conseguir carregar o fuzil? E a gente fica com essa alimentação. E eu acho que quando a gente chega lá e a gente vê que tá todo mundo no mesmo barco, claro, como você falou, tem um ou outro que desconta. Mas até mesmo, quem desconta é que tem uma dificuldade em alguma área. E você vê o cara dele na merda, igual você, e você fala, não, tá todo mundo igual. Cada um tá ali pra se ajudar. Eu acho que o bom do Exército é isso, que todo mundo é igual e todo mundo tá ali pra se ajudar. Não tem muita aquela competição de um querer ficar se mostrando. Um viu o outro na merda, ele vai ajudar, porque ele sabe que depois quem vai tá na merda é ele. E o outro que vai ter que ajudar ele. Então essa troca é muito boa. Exatamente. Não existe super-homem. Anota isso aí que o Tenente Mariano falou. Cara, por mais que você seja muito foda em alguma coisa, sempre vai ter algo que você tem dificuldade. Então não adianta você ficar, ah, eu sou o grandão aqui da corrida. Cara, vai ter algum momento que você vai ter uma dificuldade e você vai precisar de ajuda. Então isso é uma coisa muito forte que a gente aprende durante a nossa formação também. E você falou, Mariano, de, ah, eu acho que lá na PrEP só vai ter uns caras gigantes. Isso é mais ou menos a visão que o aluno da PrEP tem do afim, do aspirante, principalmente de infantaria. A gente, a SPSEX, o aluno da SPSEX, ele faz uma visita na AMAN, no meio do ano mais ou menos. E cara, eu lembro que a gente pensava que, porque quando a gente chegou, até contei essa história já, quando os nossos ônibus, nessa visita, chegaram na AMAN, né, isso era à noite, os cadetes nas alas, os caras ficavam gritando, vou te matar, aluno, vou te matar, herói, parado. Você pensava que, caraca, ano que vem quando eu chegar aqui eu vou morrer. E assim, você vai vendo que as coisas são difíceis, realmente. A formação na AMAN é muito difícil, principalmente no primeiro ano. Só que, cara, se outras pessoas já passaram, qualquer um que tá aqui assistindo a gente pode passar também. Não tem nada que fala assim, ah, isso aqui é só pra gente foda. Não, tudo dá pra você passar se você quiser, né. Não, o que o Thiago falou foi verdade. A gente tem que pensar, o aluno, você tem que pensar, se outros passaram por ali, você também pode. Se outros passaram por aquela situação, você também vai passar. Porque tiveram outros igual a você. É o que o Thiago falou, a gente não é super-homem. Ninguém é super-homem. Se não vai te passar no concurso, você pode. Então, vai dar a sua identificação com o seu foco. Então, não adianta ficar pensando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque o mundo não quer saber o que você acha de você. Ele quer saber que o seu é o resultado. E você que tem que estar preocupado com você. Você tem que ter preocupado com estudar, se dedicar, sentar e buscar o que é seu. Exatamente. E aí, Mariano, esse PCX se formou lá, foi para a AMAN. Na AMAN, cara, fala um pouco da AMAN, das suas dificuldades no primeiro ano, do porquê que você escolheu infantaria, disso aí. Fala um pouco da formação para a gente. Inclusive, quando o Mariano chegou lá, no primeiro ano, estava lá também, no quarto ano, com o aspirante Tiago Henrique. E foi essa visão que eu tinha, do Tiago Henrique. Aquele quarto ano, porra, que ia amassar o aluno, né? O aluno, no primeiro ano, ele estava na Chimaltari. Acho que você estava na Chimaltari na adaptação. Depois você chegou, depois foi no basquete, que foi a primeira vez que eu te vi. E a gente, a partir daí, a gente se conheceu. Vai voltando um pouquinho para a AMAN. Eu acho que a AMAN é muito grande. Quando você passa naqueles dois portões monumentais, que tem os dois pilares ali, é o auge de qualquer aluno, né? Porque ele vê aqueles dois pilares, ele fala, agora a brincadeira ficou séria. Porque, querendo ou não, na espécie que só tinha uma turma, que era a sua turma, e querendo ou não, quando você entra na AMAN, tem três turmas acima de você. Então, você aumenta muito mais a sua responsabilidade, aumenta muito mais a sua dedicação, porque, querendo ou não, são três turmas olhando para você. Você tem que ser mais disciplinado, você tem que estar menos bem fardado, você aprende tudo a isso. Então, a AMAN é muito louco. Acho que o primeiro ano é difícil fazer isso. Tem muita gente olhando, mas é bom, porque policia até disciplina consciente. E o cara está sempre com o futuro engraxado, está sempre bem fardado, está sempre preocupado com quem está te olhando, porque em todo lugar a gente está sendo visto. Então, a gente está sempre preocupado a andar da maneira correta e tudo mais. A maior dificuldade que eu tive no primeiro ano, acho que foi na parte de estudo. Eu acho que foi um pouco mais puxado, porque tinha mais atividade de campo, tinha mais instituição militar, chegava muito cansado. Então, para estudar era um pouco mais difícil. Às vezes, à noite, ficava zumba, dava custava na cara, acabava dormindo em cima do liso. Então, querendo ou não, acho que a maior dificuldade... É por isso, tá, pessoal? É por isso que, às vezes, o afim, o aspirante, chama o primeiro ano lá na ala dele, à noite, para saber como é que o primeiro ano está, se ele está tendo um bom desempenho nos estudos, para orientar ele. Então, o Mariano, às vezes, estava lá com sono, sem conseguir estudar, aí a gente chamava a equipe de basquete lá no quarto ano, lá no terceiro ano, e orientava eles, né? Não existe trote, tá? É confraternização. Confraternizava um pouco para que o tenente Mariano, ou o cadete Mariano, voltasse e ficasse estudando lá. E, aliás, cara, eu falo isso brincando, mas, assim, essa relação entre os cadetes de vários anos, lógico, né? Tudo tem um limite, mas, assim, é muito massa, velho. É muito legal, porque você olha, quando você está no primeiro ano, você olha para o cadete do quarto ano e aquilo é o seu farol. Aquele cara, caraca, eu quero ser o cara do quarto ano. E isso, querendo ou não, te motiva, né, Mariano? Você se motiva. O Mariano falou que, pô, quando ele era primeiro ano, ele olhava lá para os aspirantes, né, e se motivava. Eu também, cara, quando eu estava no primeiro ano, eu olhava para os caras e falava assim, caraca, os caras estão fazendo guerra na selva, pô, daqui a um mês, os caras estão se formando, pô, estão fazendo PQD. Então, o cadete mais moderno, olhar para o cadete mais antigo, é muito massa, é muito saudável isso, né, de você ter um farol. É, o primeiro ano é isso, ele pega uma vez um cadete do terceiro, do quarto ano, que ele vê o cara ali, de postura, o cara, às vezes, com o PQD, com o Guernas na selva, como o Thiago falou, e ele toma aquilo como farol, porra, pulando ali, é padrão, que ele é experiente ali, quando eu for o quarto ano, ou quando eu crescer, né, eu quero ser igual, esse é o aspirante. E isso é muito bom, porque você acaba tendo, ele como espelho, você tem um espelho para se seguir. Eu acho que, sempre na carreira da gente, a gente toma alguém com espelho. Depois, quando a gente, seja o capitão, quando a gente chega na troca, ou o maior, que a gente, fila daquele cara ali, tudo que é bom, para a gente ter também. Então, a gente é um pouquinho de todo mundo, que a gente olha, que a gente se inspira. e isso é bom o primeiro ano. Ele olhar para o aspirante, por guerra na selva, PQD, montanha, o cara é o cara, eu quero ser também, eu posso ser também. E ele tem o mesmo pensamento, ele tem o mesmo pensamento do candidato quando estuda. Ou será que eu vou passar na prova, ou será que um dia eu vou ser guerreiro de selva também, será que um dia eu vou ser PQD, será que um dia eu vou acabar o ponto do arco de santaria, será que um dia eu vou realmente me formar? Então, isso tudo serve de motivação para ele. E depois, muitos dos aspirantes, que eram, quando eu era primeiro ano, como o Thiago, a gente chega na tropa, é todo mundo igual, é todo mundo da mesma família, está todo mundo junto, está todo mundo se unido. O bom do exército é isso, essa movimentação, porque é verdade, a gente encontra diversos camaradas que foram nossos contemporâneos, e aquele cara acaba virando um irmão teu, aquele cara que você vai contar a sua vida toda. Ali, então, aquele ano no quartel ali, pô, no primeiro ano que eu cheguei, foi um tirado, que no quarto ano, ele era primeiro, tinha uma bíblia enorme, mas quando chegou na tropa, a gente sentava na mesma sala, falava sobre o mesmo assunto, como para a mesma missão, então, um dependia do outro, e isso é muito bom do exército, essa troca de informações, essa relação que ele deixa para a gente. Sem dúvida. E, Mariano, na sua formação, cara, se você pudesse definir, por exemplo, para mim, se eu pudesse falar as duas coisas mais difíceis para mim, durante a minha formação, a primeira delas foi distância de casa. Era uma parada, porque assim, eu só ia para casa no meio do ano e no final do ano. Então, nossa, quando eu voltava para a Amã, eu ficava na merda. Então, era muito ruim essa situação da distância. E a segunda coisa era frio. Meu Deus do céu, eu acho que não existe um outro lugar na Terra mais frio do que a Amã, cara. Eu acho que é o lugar mais frio do mundo. Tá? Acho que foram as duas principais dificuldades para mim, se eu pudesse só falar duas, né? Quais as suas principais dificuldades durante a sua formação e como você superou isso? Olha, eu vou falar. A primeira, como você, foi a distância da família. Porque desde sempre, eu sempre molhei com meus pais, a gente foi sempre muito junto. Então, eu sempre fazia todo com meu pai, ia futebol com meu pai toda semana, estava sempre em casa com a minha mãe, estava sempre com meu irmão. Então, era muito difícil para mim estar longe. Então, até quando eu estava no ESP7, o primeiro momento que eu falei, eu falei, caraca, agora eu estou sozinho. Cadê o meu apoio? Porque eles são, a nossa família é a nossa base no início ali da nossa vida. A gente depende deles para tudo. É eles que vão segurar a gente quando a gente cair. É eles que vão dar apoio para a gente estudar, para a gente dar tudo. Então, foi muito difícil para mim. Mas eu superei isso como? Porque eu sabia que eles estavam torcendo por mim. A torcida deles era por mim. Então, eu estava fazendo tudo ali e era por eles. cada campo que eu ia, cada ataque, cada prova que eu fazia. Eu vi o orgulho dele quando ele falava, não, meu filho está lá na mão, meu filho está em tal lugar, meu filho é militar, meu filho vai ser oficial. Então, eu vi esse orgulho e isso me motivava. Apesar de eu sentir muito, mas eu sabia que aquilo era uma recompensa. Era um desafio que eu tinha que passar para conquistar a estrela. Então, eu me motivava nisso. E o segundo que eu tinha, vou dizer, um pouco do frio, mas eu acho que é a parte do físico. Eu acho que no segundo ano eu tive uma lesão no joelho, eu senti bastante isso e foi uma coisa que eu carreguei até o quarto ano essa lesão. Então, eu senti muito isso durante a formação. Então, isso foi um pouco mais difícil. No segundo ano foi tranquilo. Aí, na sede de montanha, além do joelho, não foi só o joelho, não foi o ombro. Eu tive uma lesão no ar e fiquei um tempo parado. Isso me motivou muito. Como eu cheguei quase a ter que operar para trancar um ano. Ô, Mariano, explica para a gente um pouco isso aí, cara, porque é bom você falar essa sua experiência, porque é muito jovem e me perguntam isso, né? Quando o cadete, ele tem algum tipo de lesão, o que que acontece? Se o cadete, por exemplo, tiver que fazer uma cirurgia, se ele tiver, por exemplo, que trancar ou não, se for uma lesão mais leve. Como que funciona isso aí, cara? Muita gente tem essa dúvida. Então, eu tive essa lesão após a sede de montanha. Eu não senti nada durante a sede de montanha, só tinha sentido o estado, mas por causa da atividade, o corpo estava aqui e a gente não sentia tanto. Quando eu voltei, eu senti bastante o meu ombro. E desde o primeiro momento até procurei a sessão de saúde da AMAN e desde esse primeiro momento eu tive todo o robo da AMAN. Então, eu fiquei de repouso, usei tipoia, eles me mandaram para o ortopedista, o ortopedista amava de ovo, tive que fazer exame na cidade, tudo montado pelo exército. Tudo o exército ia pagando todo o tratamento, fiquei dispensado, a Morapaz Baixa era isso, porque eu ficava dispensado de várias atividades, era o que mais me desmotivava. E quando eu fiz o exame, a ressonância, o ortopedista me mandou para o especialista lá no Rio de Janeiro, lá na HCR. Isso tudo foi um tenente da AMAN comigo, me levou até lá com a viatura do exército, me levou para a consulta e o médico chegou a coisitar fazer a cirurgia e falou que eu teria que me trancar um ano. Então, você deve imaginar, quando ele falou que eu quis contar, a moral foi lá embaixo. O tenente Mariano, só para explicar, Mariano, o tenente Mariano foi lá, só para explicar esses termos, caso o pessoal não entenda, o tenente Mariano foi lá no médico e o médico falou que talvez ele tivesse que trancar, ou seja, ele ia ter que fazer uma cirurgia, trancar a matrícula dele, aí ele ia para casa, ia fazer a cirurgia para casa, ia ficar fazendo o tratamento dele na organização militar mais próxima que tivesse lá, ou numa instituição médica conveniada, e aí ele só iria retornar no próximo ano, então ele teria que, ele perderia a turma dele, a turma dele ia passar para o terceiro ano e ele ia voltar para o segundo ano, então é isso que o tenente Mariano está dizendo, mas antes do tenente Mariano continuar, eu só queria mostrar para vocês com a história do tenente Mariano que, cara, a formação militar é um negócio muito sério, quando você entra na manca, você não está entrando na escolinha da tia Teté não, como a gente costuma falar, você está entrando em uma das melhores instituições militares do mundo, então quando o cadente se machuca, o cadente não tem que se virar não, negativo, o cadente ele vai ter todo o apoio, e é isso que o tenente Mariano teve, ele teve que ir lá no Rio de Janeiro para fazer exame, foi um tenente junto com ele numa viatura, tudo pago, exames pagos pelo exército, então na formação militar, pessoal, você vai ter todo esse apoio, por isso que é um negócio muito diferente de qualquer coisa que existe, a formação militar é muito diferente, não é Mariano? Aí eu voltei, moral baixa, o chateado, o tenente conversou comigo, falou, pô, fica tranquilo, às vezes acontece isso, com esse diverso cadente na minha cama que tiveram que trancar, mas, pô, não fica tranquilo, tu vai voltar, aí o médico me deu uma alternativa, eu iria continuar fazendo a fisioterapia e ia para um novo especialista, foi o que eu fiz, quando meus pais ainda moraram em Salvador, durante as minhas férias, o exército também, bancou um especialista mais Salvador, e eu fui nesse especialista de ombro, ele conversou comigo, falou que teria duas opções, ou eu teria que me dedicar totalmente à fisioterapia, ou fazer a cirurgia, eu, resguardando, para poder continuar com a minha turma, que poder especializar o pessoal dele, optei por fazer a fisioterapia, cheguei na AMAN, com esse lau, na AMAN já me encaminhava direto para o setor de fisioterapia, que tem uma excelente sessão de fisioterapia na AMAN, que deu todo o suporte, academia, tudo mais, e graças a Deus, depois de um mês e meio, eu consegui, voltei no médico, ele me liberou para fazer as atividades físicas. Muito legal, cara, e aí você, com o tempo, foi se recuperando, não voltou a ter... Tem que manter o fortalecimento, porque a lesão ainda não tem como sarar, a lesão não tem como sarar, só por cirurgia, mas sempre manter o fortalecimento e conseguir fazer o Guerra na Céu, tudo normal, consegui me formar, fiz todas as FIES, então foi tudo tranquilo. Muito legal, cara, muito legal, mas esse teu depoimento. E aí, Mariano, você se formou, se formou lá na AMAN, ah, você não respondeu, por que você escolheu a gloriosa arma de fantaria? Por que você não foi para a outra arma para o serviço? Ó, vou te falar, no meu livro 10 P7, você tem, né, o livro 10 P7, está lá que eu ia falar de comunicações, por quê? Porque meu pai era de comunicações, eu sempre via comunicações, queria ir para comunicações, só que quando, depois que eu fui para a AMAN, eu comecei a ver os cadeiros de fantaria, porque a gente conversou, eu comecei a ver os cadeiros de fantaria com um espelho, e eu vi, claro que eu via também todos os cadeiros das outras armas também, pô, todos excelentes, mas a infantaria me despertou alguma mais no meu coração. A infantaria mudou a minha mente. Mudou a minha mente, e, pô, aí eu falei, fiquei na dúvida, fui para as férias do primeiro ano ali, escolhendo o segundo, com a dúvida ali, conversei com o meu pai, meu filho, está com você, meu pai sempre, nunca me impôs nada, nem entrar para o exército, nem escolher, nem nada, ele me deixou, ele me botava tudo que eram os prós e os contras e conversava comigo, e depois saí de casa, falei, pai, foi o primeiro que eu falei, pai, eu vou na infantaria, queria muito mais comunicação, mas a infantaria é a arma que eu quero e, graças a Deus, eu falo até hoje que eu escolhi infantaria. Porra, não há, não há orgulho maior para um pai, eu tenho certeza, não há orgulho maior do que ter um filho de infantaria, cara, deve ser a parada mais foda do mundo. E aí, Mariana, você se formou na mão, beleza, foi lá, escolheu a sua primeira unidade, o comando de fronteira a Roraima, sétimo batalhão de fronteira de selva, eu estava servindo lá quando você chegou, como você falou no começo da nossa live, eu primeiro servi em Imperatriz no Maranhão, depois eu fui lá para o comando de fronteira a Roraima. E aí, cara, dentre diversas atividades que você fez, lógico, tem operações que são realizadas que a gente não pode ficar comentando, falando, mas uma das atividades que você fez, e cara, eu me orgulho muito de você por isso, e você deve ter um orgulho muito massa, foi o ano que você passou comandando um PEF. Então, cara, explica para a gente o que é um PEF, o que é um pelotão especial de fronteira, e o que um tenente faz lá, quais são os militares que servem lá, que servem lá. Fala um pouco para a gente sobre isso, cara, porque eu acho que comandar um PEF é uma das paradas mais edificantes, vamos dizer assim, que um tenente pode ter na sua carreira. Deve ser uma parada muito massa. Eu não comandei, eu tive a oportunidade, eu tive o convite de comandar um PEF quando eu estava servindo lá no BINS, só que eu optei por não ir, porque eu já estava conciliando o Elite 1000, então eu optei por não ir, mas deve ser uma parada muito massa. Explica um pouco para a gente sobre isso, por favor. Então, uma das oportunidades que eu tive até hoje, eu agradeço ao Exército, todo mundo, por ter me dado, que foi comandar o Pelotão Especial de Fronteira, que foi uma sentinela avançada na fronteira do Brasil, então é responsável pela sentinela ali na fronteira do Brasil com os outros países. Então, o PEF é nada mais que uma unidade destacada responsável por estar na, 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 o patrulhamento da fronteira do Brasil ali na, nas partes onde não tem como chegar, né? Então, o PEF onde eu, onde eu comandei, que é o 4º PEF, eles, só é um PEF que só tem como chegar de aeronave. A PEF, não tem como porque é muito longe, fica a 322 do nome de distância da capital Boa Vista e não tem afluente de rio próximo. Então, a única maneira de se chegar nele é através de, da aeronave, né? então, a oportunidade de comandante do PEF, os militares que a gente tem no PEF, a gente tem sargentos de pantalhinha comandante do PEF, eu tinha um sargento à prova de intendência que era responsável por fazer todos os, as refeições de pessoal, de café até a ceia, então, café, almoço, janta, ceia, era fornecido pelo PEF e tinha os militares dos G6, eu tinha o setor agrário, tinha toda uma estrutura de subexistência, né? Porque a gente tinha toda uma subexistência, eu digo que é uma mínima unidade, é um mínimo quartel com o perfeitivo mais reduzido. E, Mariano, só para o pessoal que de repente nunca ouviu falar de PEF, né? Aliás, vai lá no Instagram do tenente Mariano, tem umas fotos lá bem legais dele, ele fala também bastante sobre o PEF, tem muito orgulho, né? Você pode vir aqui em cima, clica aqui no meu nome, tá? E você vai poder seguir o tenente Mariano sem nem sair da live, é só clicar aqui no meu nome que vai aparecer o quadradinho para seguir o tenente Mariano. O PEF é uma unidade do exército, não é unidade, mas é um pelotão que tem toda uma estrutura, tem alojamento, tem sede administrativa, tem tudo lá e os militares, eles moram lá, eles passam um ano lá, né, Mariano? Eles são deslocados do batalhão e ficam um ano lá naquele local. Então, o Mariano, por exemplo, foi com a esposa dele, outros militares que são casados, que têm filhos, vão com as esposas deles, no caso dos militares de carreira, né, e vão morar lá, né, Mariano? É realmente um ano bem atípico da carreira do militar, né? É, realmente a gente mora lá, então eu fui com a minha esposa, foi comigo, também foi até o cachorro, também foi todo mundo comigo, então a gente tinha um PNR lá exclusivo, então a gente morava lá, tudo era suprido pelo exército, todas as necessidades, a gente também tinha médico, dentista, farmacêutico, sargento de saúde, tudo voltado para qualquer atendimento, qualquer necessidade, o exército ia suprir essa necessidade da gente lá, então tudo era fornecido pelo exército, alimentação, moradia, estadia, tanto dos familiares, como dos cabos e soldados também. Legal, então o militar, ele que serve no PEF, ele mora no meio da Amazônia, inclusive o tenente Mariano, ele serviu no PEF no ano de 2020, no ano onde aconteceu a pandemia, então por esse motivo também o Mariano, a tropa lá do PEF passou por situações diferentes, situações atípicas, teve que ficar mais tempo lá no Mariano, então tudo isso, cara, o tenente, muito jovem, ele tem que comandar, uma unidade já lá com homens mais velhos, com mulheres, com familiares, então deve ser uma experiência muito edificante, né Mariano? Você deve ter aprendido muito lá, né? Não, com certeza. Além de ter a experiência de comandar, administrar toda aquela estrutura, além do contato também com as comunidades indígenas, porque foi tão gratificante para mim ter o contato, conhecer realmente comunidades isoladas, pessoas que às vezes não sabem nem o que é que é um carro, o que é um telefone, então, que realmente vivem isoladas, que eu digo que eles são verdadeiros que é oficial, eles dependem totalmente da floresta amazônica e a gente vê o quanto para eles ela é importante, Quanto eles dependem, quanto eles cultivam, quanto eles proteem aquela região. Legal. Ô Mariano, e se você pudesse falar, cara, quais são as principais lições que você tirou do período que você serviu no PEF, o que você mais aprendeu, o que você mais vai levar com você de lembranças nesse período que você serviu no PEF? A união, porque num ano tão difícil assim, a gente tem que se unir muito, porque a gente passou muito tempo às vezes isolado, às vezes a gente não podia descer, às vezes a gente tinha que fazer diversas missões lá. O contato com os indígenas que eu levo até hoje, eu criei um carinho mesmo, o contato, eu pude conhecer ele realmente na sua essência e de viver com o povo, porque às vezes a gente acha que a gente depende de tecnologia, a gente depende de shopping, a gente depende de automóvel, a gente depende de todas as coisas que a gente acertou, mas lá eu vi que às vezes eu conseguia viver sem a internet, viver sem carro, viver sem comer um Burger King, um McDonald's, alguma coisa diferente e viver com as coisas simples da vida, eu acho que foi o que mais me deixou marcado isso aí. Legal. Ô Mariana, e uma coisa também que o pessoal me pergunta muito é a questão do pagamento, como que funciona o militar, ele que serve num PEF, ele tem um adicional a mais no salário dele, tem gente que fala, me pergunta, tenente, é verdade que quem serve num PEF dobra o salário dele? Como que funciona essa questão do pagamento do militar, mais ou menos? Então, o militar, ele recebe um 2% ao dia no salário dele, né? Então, ele recebe um adicional a mais por ele estar deslocado, por ele estar destacado ali na fronteira, ali, cumprindo a missão dele. Legal. Show de bola. E é mais do que justo, né? É um incentivo a mais, para a pessoa dar um incentivo a mais da credibilidade, dar importância para aquela pessoa que se deslocou, às vezes foi vontade para estar ali, evitou da família e tudo mais. Sim, sem dúvida. Mariano, e atualmente, qual o local que você está de trânsito agora, com férias? e você está de trânsito? Fui transferido para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí, agora, fui transferido para a 14ª CEPF. Agora, trabalha um pouco diferente na área da PE. Olha aí, vai trabalhar agora na PE, então, daqui a um tempo, a gente vai estar fazendo uma live para falar um pouco sobre a PE, que a galera também me pergunta muito. Mariano, cara, eu já queria iniciar te agradecendo, muito aqui pelo teu tempo, por ter se disposto a trazer esse conteúdo para a galera, em nome de todo mundo que está aqui com a gente. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem, um recado aí para a galera que está papirando, para a galera que de repente não sabe se é isso mesmo que eles querem, não sabe se consegue. Qual a mensagem que você deixa para essa galera, para essa rapaziada que está se inspirando na tua história para ser um militar do Exército? O que eu deixo para todo mundo que está assistindo, que é buscar um sonho? Nem que pode ser qualquer sonho, pode ser de ser médico, ser outras carreiras, é, corra atrás do que você quer. Corra atrás, independente de alguém falar que você não vai conseguir, que você não é capaz, porque quem tem que saber se você é capaz ou não, quem tem que acreditar em você, primeiro é você. Então, acredite em você, dê o seu melhor, porque dando o seu melhor você vai conquistar, vai conquistar o seu destino, o seu sonho. Então, se dedique, porque a dedicação vale a pena, a disciplina, a dedicação ali, vai valer a pena. Todo esforço, agora, lá na frente, vai ser recompensado. Acho que voltou, tinha dado uma travadinha, agora, acho que voltou. Pô, Mariano, então, cara, mais uma vez, muito obrigado. Quem não segue o Tenente Mariano, só clicar aqui em cima, tá? E começa a seguir lá, ele traz os conteúdos muito legais. Muito obrigado, Mariano, pela tua participação, tá? As portas aqui estão abertas para sempre que você puder e quiser vir aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento, da tua história. A galera curte muito. Muito obrigado aí pela tua participação, beleza, irmão? Obrigado, irmão, eu te agradeço. E se alguém precisar de qualquer coisa, pode estar me seguindo aí, me perguntando aí, que eu tô aqui pra passar um pouco de conhecimento, disseminar um pouco disso, falar um pouco sobre rotina de estudo, tudo mais, tudo que precisar, eu tô à disposição também. Valeu, Mariano, fica com Deus, um abração. Valeu, irmão. Tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal, finalizando a nossa quarta noite da Semana Zero 2021-1. Então teremos outras Semana Zero, estão muitas aí pela frente. Fica ligado que amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, a gente vai ter uma live com o Coach Militar, mais uma live épica, onde nós vamos trazer aqui diversos conteúdos muito mesurados pra você. Se você não assistiu as outras três lives que nós tivemos, com o Tenente Breno na segunda-feira, com o Tenente Camilo Castelo na terça-feira e com a Sargento Eduarda na quarta-feira, elas ainda estão salvas aqui no feed, beleza? Então vai aqui no meu feed, no Instagram, que elas estão salvas e você pode assistir. Semana que vem também eu vou colocar lá no YouTube pra vocês poderem acompanhar. Beleza? Lembrando pra você que faz parte da Tropa Elite 1000, que semana que vem, dia 1º de fevereiro, começamos as nossas aulas ao vivo, focadas em muitíssimos exercícios. Muitos exercícios e nós teremos também os nossos módulos de revisão ao longo do ano. Vocês pediram no ano passado pra gente fazer revisão por módulo e a gente vai ter esse ano pra vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem com Deus. Fé na missão. E depois dessa live, o brado tem que ser o quê? Céu. Vamos! Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.